Fala galera, Thiago Ferreira aqui pra falar um pouco dessa terceira rodada. Real RQM 0, Flamengo 2, pra mim, o pior jogo da rodada. Flamengo jogou num ritmo super lento, a gente tem que entender também que a questão do gramado, do clima, né, não ajudou muito as duas equipes, mas ainda assim o Flamengo é uma equipe que pode muito mais, né, eu vejo muita gente decretando paciência, falando que, ou então até elogiando o Flamengo, elogiando algumas jogadoras do Flamengo por fazerem gols, eu realmente não tô vendo nada disso nesse Flamengo ainda, eu não tô falando que não é uma equipe que não tem um teto alto, mas até agora uma equipe que tá muito abaixo da expectativa, muito abaixo do que vem falando que pretendia pro ano de 2023. Enfim, não é uma equipe que passou confiança, pelo menos no primeiro grande jogo que teve, que foi contra o Santos, foi atropelado pelo Santos, e nesse jogo contra o Real RQM era um jogo onde o Flamengo poderia ter tomado conta, poderia ter se imposto um pouco mais, e foi uma equipe também, pegando o exemplo do Palmeiras, foi uma equipe bem preguiçosa, jogou pro gasto, contou com a sua qualidade individual, acabou vencendo o jogo por osmose, digamos assim, porque a diferença realmente pro Real RQM é muito grande, Real RQM mudou algumas coisas no seu time, trouxe a Gabi Lira pra uma linha mais avançada, ela gerou alguns problemas pro Flamengo ali em transições, em contra-ataques, mas, no geral, faltou qualidade pro Real RQM fazer o seu gol, tentar complicar esse jogo pro Flamengo.